Começando com a Patrícia Piaça, que vai trazer informação de um morador de Trindade que não queria que o ônibus passasse na porta dele. Isso terminou com mais de uma pessoa ferida nessa história. Patrícia, bom dia. Oi, Loares, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. História absurda, Loares. Esse homem foi preso em flagrante depois de esfaquear um motorista de ônibus e segundo ele próprio, ele atacou esse motorista porque não queria ali que o ônibus passasse, que a linha do ônibus não passasse na porta da casa dele. Isso aconteceu no Dona Iris 2, a gente vai trazer os detalhes já já com o delegado que investiga este caso, mas já adianta que este homem está preso em flagrante, Loares. Olha aí essa história, então o camarada simplesmente se irritou porque não queria que o ônibus do transporte coletivo passasse na porta da casa dele. Ele foi lá e esfaqueou mais de um motorista, ou seja, os detalhes a Patrícia Piaça vai trazer pra você daqui a pouco porque eu quero saber qual é o destaque do Divino Rufino, Divino Bom Dia. Bom dia, Loares. Polícia Civil de Goiás prende dois homens suspeitos de roubo em Aparecida de Goiânia. Os bandidos levaram a moto de um entregador de pizza, a pizza e o refrigerante. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Olha aí a cara de pau dos bandidos aí, né? O cara nem levou até a pizza, até o refrigerante que seria entregue foi levado aí. Obrigado, Divino. Daqui a pouco tem as informações, tem o Cláudio Silvério trazendo as notícias do esporte pra você que acompanha o Balanço Geral. Mas...